E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai assistir as mensagens subliminares que tem dentro do GTA Mano, não só mensagens subliminares, mas coisas assim sem sentido engraçados, são os detalhes engraçados dentro do game Provavelmente você deve ter percebido um ou outro, mas não percebeu todos Bom, dessa vez o vídeo está com legendas, a legenda do Youtube bem zoadinha, mas é melhor para a gente entender quem não manja nos inglês como eu Bom, está frio aí, está frio aqui, o boletãozinho aqui já está, como? Bom, seguinte, checkmotes na descrição para quem joga GTA V no PC, Playstation 3, Xbox 360, precisa de grana, de level Vai na descrição, você pode passar no cartão, pode pagar no boleto, pacotes que vão caber no seu bolso E o vídeo também original está na descrição Bora dar o play, a gente, essa parada aqui, eu vi o iniciozinho, já dei muita risada, mano, bora lá Vamos lá, detalhes divertidos, nossa, tela branca aqui no meu rosto está quase cegando Restaurante Nutsaki Restaurante Nutsaki Tem uma pingola, mano Vamos ver o que tem aqui Eu vou dar um, ó Em caso de incêndio É... 1 911.2 Se você vir chamas, não toque nos Fogo está quente Tome o... Tome o Marshmallow Como assim, velho? Tem que queimar o Marshmallow Torne-se o Marshmallow Acho que a tradução está errada aí, velho Vai Vamos ver, em terceiro Tome o extintor Encontre uma saída de emergência mais próxima É... Quinto Evite... Evite para... Parar ler... Evite de parar Evite de parar Evite de parar para ler as instruções Pelo que deu para entender aqui E... Funcionamento E pânico Run Mais pânico Eu acho que é Corra em pânico, né? Corra em pânico Eu acho que é isso aí, né? Run É correr, né? Mais pânico Corra em pânico Muito bem Esse cartaz aí Tá informando legal Tá ligado? Tá informando muito bem Corra em pânico Então, bora Vamos ver Tá vendo aí, ó Quando estiver pegando fogo É basicamente isso Evite de desinstruções Corre pânico Corre, mano O meu restante Ai, caceta Vamos ver qual que é a próxima instrução É... Venda Venda Estamos na merda Estamos na merda Por isso fechamos Caraca, velho Velho A moral, mano Ó Modelo de um helicóptero Acedentado É... Vamos ver Ó Esse helicóptero Esse helicóptero Pode falhar Mas... Não nos importamos Se está relacionado Com o manual de ajuda Vamos ver O que? Tá nem aí, velho 100% de carne Peraí, velho 110% de carne 60% do tempo Isso funciona Cada vez Vamos ver O que tá escrito na faixa É... Aposto que você Não pode me bater Com uma moeda Ué? Aposto que você não pode Me bater com Uma moeda Pra ganhar a grana Vamos ver Esse aí Eu gostei do movimento Eu gostei do movimento Eu gostei do movimento É o guaxinido coisa lá Ai fruit Ó 9x Deixa eu ver Peraí, 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 peraí É... 3% mais fino É... 3% mais rápido 30 horas De... Enfileiramento Eu não entendi Sério, mano 3% mais rápido Ué? Eu posso alongar Seu peixe Ai meu Deus do céu Eu posso alongar Seu peixe Eu vou ligar Pra esse número No dedo Do jogo Lógico Vamos ver Isso aí É... A consola Criada novamente Precisa de dinheiro Para repará-lo Consola Tá ligado É o mesmo cara Nossa Vamos ver Qual que é a próxima Esses cartazes Esses aí são tudo troll Véio Vamos ver Qual que é isso aí Porno Website Precisa de atrizes Deve... Opa Deve estar É... Preparado Para trabalhar Com homens velhos Cavalos Por secos Outras mulheres Mas a variedade De quadruples Caraca É... Deve ter um bom Senso de equilíbrio Você está Por... É... Você está Por um bom Tempo Olha só aqui Véio A garrafa Véio Nem uma noite Personalizada É... O escritório do xerife De Imperial Tobay É... Administrou 35 dias Sem narcóticos Bem feito Pessoal 35 dias Sem narcóticos Sem bêbados Sinta-se Sinta-se É um xingamento Que... Que... Os Estados Unidos Que tem vários sentidos Né? No Brasil Seria Puta Cachorra Vadia Cadela Essas paradas Aí Sinta-se Como Ai meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver o que está escrito Aí Os vilões sérvios Roubaram todo o meu dinheiro Ajudem Isso daí É um easter egg Galera Para quem não sabe Do GTA 4 Certo? Porque Tanto o Nico Quanto o seu primo Né? O Roman Bellic Eles são Sérvios Então isso daí Para quem não sabe É um easter egg Inclusive Tem até um vídeo meu De uma teoria Que o Nico Bellic Pode estar morto Se você não viu Esse vídeo Está aí no canal Jogado Procura aí Nico Bellic está morto Você vai achar meu vídeo aí Tem que estar De nada embaixo Ah Tipo Queria que Entendeu Tá já Mano Na moral Véi Deixa eu virar a tela Ai Sinta-se Como uma cadela Foi 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 da hora também Bom galera Esse foram os detalhes Engraçados Que Provavelmente Você Que Manja em inglês Talvez tenha percebido Acho que as peroquinhas Todo mundo já viu Né? Tem várias Até eu achei Que ia colocar mais Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no mostre Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E foi Tchau 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 Tchau